Mas agora vamos falar do lançamento do livro de Wesley Sattler. Ele que lançou um livro especial chamado Cadeira de Rodas e Romances Ingleses. Confira! Simpático, elegante e sempre muito bem humorado. Esse é o Wesley Sattler que todo mundo vê na TV e que tá fazendo muito sucesso em São Paulo, não é mesmo, Wesley? E você além de bonita, generosa e mentirosa, né? Porque falou que eu sou bonito, ah, não dá, né? A câmera tá aí pra desmentir, hein? Bonita essa mulher, olha que mulher linda, gente. Que louraça, hein? Quanto de altura hoje, meninas, dois? Com salto alto, 1,80. Minha vida é trabalhar com mulher alta. Pois é, Wesley, você tá aqui hoje no Espírito Santo, casa cheia, lançando aí mais um livro. É uma satisfação muito enorme? Nossa, esse livro, ele é tão especial pra mim porque ele demorou tanto a nascer. Ele demorou 40 anos pra nascer. Ô, pera aí, vou explicar. É que é uma aventura que eu vivi quando eu tinha 18 anos. Então, é baseada em fatos reais, né? É um romance baseado em fatos reais. Só que eu não tinha maturidade pra escrevê-lo. Tentei escrever esse livro durante anos e anos e anos e não conseguia. Quando eu fiz 46 anos, que é a idade do protagonista, eu consegui entendê-lo melhor e ver a vida por outro ângulo e consegui, enfim, falar as verdades que precisavam ser ditas nesse livro. É um livro que questiona valores sérios, como moral, religião, fé, sexualidade, tudo. E, ao mesmo tempo, é um livro engraçado, porque o paraplético, que é o cadeira de rodas da história, ele era louco, ele era maluco. E, ao mesmo tempo, maravilhoso, né? Porque ele andava muito mais que eu, que tinha duas pernas. Que tenho, que tenho. E quais foram as sensações que você buscou instigar nos leitores pra eles que estivessem, quando eles estiverem aí apreciando a obra? Eu gostaria que todo mundo vivesse uma vida de aventuras. Eu acho que uma vida que você passa sem aventura não tem graça. Eu acho. Muita gente pode discordar de mim. Mas pode ser uma pequena aventura. Pode ser atravessar o quintal do vizinho. Pode ser abrir a janela e dar um grito, não aguento mais alguma coisa. Mas, enfim, eu acho que a gente, quando passa em branco, é tão sem graça, né? E eu queria muito uma vida de aventuras. E pedi a Deus por isso. E Deus deu. E tanta aventura tornou o Wesley a estrela da RedeTV, que está lá no Super Pop com a Luciana de Menos e faz participação também especial no ES News especial aqui do Espírito Santo. E o Carone Neto, o Idalessio Carone, ele é aí um dos patrocinadores. Como é que você vê essa iniciativa dele, de empresários capixabas investirem em cultura? Eu quero até aproveitar a oportunidade e colocar a figura do Idalessio como representante de todos aqueles que participaram deste livro nos apoiando. Olha, um empresário que apoia um livro, que não é uma revista que vai ter ali propagandas, e não vai ter nada disso, fez porque reconhece o valor que isso tem para a educação de um povo, da comunidade, não é verdade? Nesse livro nós falamos de Vila Velha, falamos de Vitória, falamos da importância da Muqueca, falamos de tudo que é nosso para poder contar uma história bonita. Ele reconheceu isso, entrou com a gente, dando o seu apoio pessoal, nem empresarial só, não, pessoal também. Então, através dele e por ele, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente. Wesley, muito obrigada, parabéns, sucesso. Mas, para finalizar, fala para a gente um pouquinho aí como é que está a vida lá em São Paulo. você está levando o tempero da Muqueca Capixaba para a cidade. Eu já tinha achado que a Luciana tinha esquecido esse negócio de patroa, já estava lá navegando em águas mansas, escrevendo meu livro, e esse Dona Gimenez me liga e fala eu quero a patroa de volta. Então, eu recomeço a gravar a patroa novamente. Eu vou para os Estados Unidos agora, mas daqui a 10 dias eu volto e gravo já a terceira temporada da Patroa no Avião. Será que as Aventuras de Las Vegas vai surgir aí um novo livro? Porque eu morei lá há 5 anos e eu sei o que é aquela cidade. Então, você sabe o que acontece em Vegas? Fica em Vegas. Fica em Vegas. Sem livros. Obrigada, Wesley.